Um bate-papo que vai muito além de apenas uma conversa. O ambiente é de uma das baladas mais famosas de Curitiba. Mas o papo aqui é sobre empreendedorismo. Oportunidade de conhecer histórias como a da Juliana. De vendedora de pirulitos em portas de escola, ela criou uma empresa de brigadeiros no carrinho que já está fazendo sucesso. Hoje eu vejo assim meus carrinhos. A gente mandou um carrinho agora para Londrina e um para Bahia. É mais do que eu já esperava. Em um ano assim é mais do que eu jamais esperei. E hoje eu estou aqui não só para participar, mas também para aprender muito. Porque eu acho que a gente aprende todos os dias. Já os empreendedores que fazem parte do projeto Jovem Empresário vieram mostrar seus negócios e compartilhar experiências. A nossa rede de networks aumenta muito. A exposição da marca também. A gente pode expor para pessoas que talvez a gente não tivesse acesso. Bastante oportunidade de conhecimento, crescimento, identificar os nossos erros dentro da nossa empresa e abrir os olhos para a expansão. Esse é o nosso intuito. Sempre quando a gente está no meio de pessoas empreendedoras, sempre alguém tem um ponto de vista um pouco diferente do teu e acrescenta alguma coisa. E aqui está todo mundo de braços abertos para uma troca. Os convidados também tiveram a oportunidade de fazer uma sessão particular de mentoria com os mentores do projeto. Esse é o momento de trocar experiências e receber conselhos de quem já é um empreendedor de sucesso. O Nilson, que já é empresário, aproveitou para trocar ideias com o Rodrigo, mentor no projeto. O maior crítico do seu negócio tem que ser você mesmo. Então eu instigo muito eles a ver sempre os lados, todos os possíveis cenários dentro daquele contexto que a empresa dele está vivendo. Expor sua marca, expor seu produto, rever toda a sua cadeia, e isso é muito importante. O evento foi uma prática da plataforma digital lançada pelo projeto para a troca de experiências e conhecimento. Do virtual para o real, o que a gente quis mostrar? Tudo o que vai acontecer dentro dessa plataforma. Então vai ter palestra dentro da plataforma, vai ter a mentoria com esses empresários dentro da plataforma, vão ter as empresas mentoradas, a experiência que eles estão tendo, esse network, tudo isso vai acontecer dentro dessa comunidade empreendedora.